Carro de apaixonado Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra curtir meu som A turma do caçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som De longe o cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou de ligar o som Todo mundo que estava ligado no som Carro de apaixonado aumenta o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Suspensão, vidro, fumê, teto, solar O pau é DVD, GPS pra rodar Botei banco de couro pra gatinha se sentar A mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada pira, a mulherada gosta A mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta Eu equipei meu carro pra gatinho enlouquecer Carro pancadão Carro pancadão Israel não vai se pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Marrom vô bom Marrom vô bom Você é linda demais Marrom vô bom Se eu vejo forte, deixa marcar de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o som Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando, encostando em você Visão na voz Vai! Glamorosa antropia, ela é o mapa de revista E por onde passa não há homem que registra Cabelo preto, coisa linda de se ver, tem um sorriso marcante Que pra boca aí me dá prazer Dançando, vai mexendo e trazendo sedução Vai subindo adrenalina pra esporte com ação Eu vou falando no seu ouvidinho Prazer, eu sou o Israel Nova, ah, 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 ah Isso é linda demais Marrom vô bom Se eu vejo forte, deixa marcar de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o som Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando, encostando em você Se eu vejo forte, deixa marcar de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o som Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando, encostando em você Segura essa aí Se eu vejo forte, deixa marcar de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o som Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando, encostando em você Marrom vô bom Quem lembra canta comigo? Vem! Toda segunda-feira pode ser para trabalhar A noite a faculdade não me deixa descansar É só correria, problemas todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia Minha vida amorosa está uma decepção Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Não suporto fantasia, não aguento mais mentira Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir os meus amigos pra bebê morar Meu fim de semana já chegou E a festa começou Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou, sextou Sextou, sextou Ministério da Saúde adverte Essa música pode causar dependência Sextou, sextou Sextou, sextou Ela sofreu Chorou Por alguém que não valorizou Doeu Mas passou Com essa amiguinha ela se misturou Mudou pra balada Não quer mais ficar em casa Quer viver na revoada Hoje a bebezinha tá safada Ai, 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 ai Ela sofreu, chorou Por alguém que não valorizou Doeu, mas passou Com as amiguinhas ela se misturou Mudou pra balada, não quer mais ficar em casa Quer viver na revoada Hoje a bebezinha tá safada Ai, 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 ai Tá viciada em Vepitanguerai Ai, 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 ai Mandou o ex pra casa do carai Ai, 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 ai Tá viciada em Vepitanguerai Ai, 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 ai Mandou o ex pra casa do carai Ai, 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 ai Tá viciada em Vepitanguerai Ai, 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 ai Mandou o ex pra onde? É incrível Como você já me fez tão bem E hoje eu sofro assim Tô acompanhando sua vida nova E pelo jeito ela tá tão bem Já tô sabendo que tem outro alguém Tu sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfe E o som do porta-malas Estrala Tocando só as moda braba Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Bebendo e chorando por ti Bebendo campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Cê sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfe E o som do porta-mala estrala Tocando só as moda brava Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campari sozinho Eu tô acompanhando a sua vida nova E pelo jeito ela tá tão bem Raipadas danadas, elas chegam na cena Tão todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas dançam brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagace Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram o paredão Oi, bebê, é a nova Gil que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Chama! 2024 é nóis! Tão iludindo a cidade, elas dançam brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagace Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram o paredão Oi, bebê, é a nova Gil que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Segura essa cozinha aí, vai! Será que esse é o seu coração? Pensa num coração que é vagabundo De tamanho maior do mundo Mas não gosta de se apaixonar Parece que ninguém ver é invisível Ainda se encontra indisponível Difícil de se conquistar Desfaço de romântico pra ela Assisto filmes e novelas Mas meu coração é de pedra Vermelho, só o sangue nas minhas veias Se tiver uma maneira Tente me acompanhar De dia eu bebo todas A noite eu repito Na madrugada eu bebo a dor Sou um perigo Acordo de ressaca Nem lembro do que fiz Não nasce pro amor Mas sou feliz De dia eu bebo todas A noite eu repito Na madrugada eu bebo a dor Sou um perigo Acordo de ressaca Nem lembro do que fiz Não nasce pro amor Mas sou feliz Mas sou feliz Rapis a dia E já não faz Esse é o seu coração Vambora! Vem! Desfaço de romântico pra elas Assisto filmes e novelas Meu coração é de pedra Vermelho, só o sangue nas minhas veias Se tiver uma maneira Tente me acompanhar De dia eu bebo todas A noite eu repito Na madrugada eu bebo a dor Sou um perigo Acordo de ressaca Nem lembro do que fiz Não nasce pro amor Mas sou feliz De dia eu bebo todas A noite eu repito Na madrugada eu bebo a dor Sou um perigo Acordo de ressaca Nem lembro do que fiz Não nasce pro amor Mas sou feliz Yeah! Quem gostou dá um gritinho aí O homem de verdade sabe pedir Perdão na hora certa Segura É É difícil aprender com os erros como dói Mas agora aprendi que com amor não se brinca O amor é uma chama que queima pro bem e pro mal Eu fui mal Eu fui mal Não cuidei de uma flor e ela me mostrou os seus espinhos E os espinhos da flor do peito do homem rasga E a ferida não cura enquanto não pede perdão Amor Amor me perdoe Amor me perdoe Não fiz por querer Natureza de homem Que é burra sim Se você disser que vai voltar Esquecemos o passado e começamos daqui Uh! Passa uma borracha nisso tudo E desenha de novo Eu e você É É difícil aprender com os erros como dói Mas agora aprendi que com amor não se brinca O amor é uma chama que queima pro bem e pro mal Eu fui mal Não cuidei de uma flor e ela me mostrou os seus espinhos E os espinhos da flor do peito do homem rasga E a ferida não cura enquanto não pede perdão Amor me perdoe Não fiz por querer Natureza de homem Que é burra sim Se você disser que vai voltar Esquecemos o passado e começamos daqui Amor me perdoe Não fiz por querer Natureza de homem Que é burra sim Se você disser que vai voltar Esquecemos o passado e começamos daqui É É difícil aprender com os erros como dói Mas agora aprendi que com amor não se brinca O amor é uma chama que queima pro bem e pro mal Eu fui mal Só restou Eu sentindo saudade Não tô curtindo essa vibe Vai bater a falta minha em você Só que você nem sabe Terminar comigo é fácil Ficar sem mim é fase Seu sorriso na sua foto é só marketing Convenci ninguém Não vem me falar que tá tudo bem Não tá nada bem Economiza o sofrimento vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Ei, paixão Pode tentar Tenta É só marketing Terminar comigo é fácil Ficar sem mim é fase Seu sorriso na sua foto é só marketing Convenci ninguém Não vem me falar que tá tudo bem Não tá nada bem Economiza o sofrimento vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Morrendo no quase Morrendo no quase Morrendo no quase Isso é Israel no país Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia te esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta beber se não eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta beber se não eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia te esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta beber se não eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta beber se não eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta beber se não eu volto a beber Israel no barco tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Israel no barco tem você Aprenda a respeitar o homem mau Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pros franzinhos 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 Morena e safado Marrento cheiroso Ela quer sentar pros moreninhos Que faz gostoso Marrento cheiroso Ela quer sentar pros moreninhos Que faz gostoso Senta vai, senta vai, senta pro gostoso Ela quer sentar pros moreninhos Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas me senta pro morenico e paga Chama pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai te pegar e vai ser no meu modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer elade Minha tropa só tem menino que é selvagem Que te pega forte sem massagem Bota aqueles que estão aqui, nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do Fuso Sobe balançada que só tem moleque astuto O bonde do navais é absurdo O tipo dos, o tipo que coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Fuso Sobe balançada que só tem moleque astuto O bonde do navais é absurdo O tipo dos, o tipo que coloca tudo É nobre, é nobre, não faz Segura nobre! Israel Navais! Mas vai poder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Tchau! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você na minha nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me chama no beco, um pouco distante E me satisfaz da sua onda do funk Tipo Hollywood Controla a vida, me cocina, será que eu tomo? Toma, 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 toma Controla a vida, me cocina, será que eu tomo? Toma, 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 toma A cozinha! Manda a parede! Manda a parede! Manda a parede! A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que nada vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, 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 toma Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Bota a mãozinha! Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque, poque Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Mãozinha na parede, te deixo forte Pede com maldade, eu tome foco Mão na parede, foco, foco Mão na parede, foco, foco Mão na parede Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco, foco Foca, 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 foca O que eu te deixo forte Israelovas Mão na parede Mão na parede Mão na parede Israelovas Amar sozinho também é amor Um passarinho me contou Que você não é só isso que aparenta ser Sei, você não sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo Pra me conhecer Você se olha dentro do espelho E não enxerga o seu aviso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Tenta manter escondida Por detrás desse cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você Pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te chamando no meu canto Tô te chamando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te chamando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Mesmo longe Eu te cuido daqui Ei, tá bom Você Se olha dentro do espelho E não enxerga o seu aviso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Pujo atrás desse cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te chamando no meu canto Tô te chamando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te chamando no meu canto Diga que está feliz Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Outros planos Outros planos Vai cuidar dos seus trem pra lá Que o que é meu é meu Isso é uma voz Avisa um fulano aí Que a sua cama já tem dono E vai me desculpar Daqui não saio Daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure Outro coração sem dono Pra chamar de seu A notícia é triste Conta que esse já é meu Aonde já se viu Querer o que é dos outros Vem Cê é doido Que eu vou deixar Meu esqueminha Vira esquema dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Outro baldinho Tira água do meu poço Cê é doido Que eu vou deixar Meu esqueminha Vira esquema dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Outro baldinho Tira água do meu poço Vai pra lá Aqui é meu Avisa o fulano aí Que a sua cama já tem dono E vai me desculpar Daqui não saio Daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure Outro coração sem dono Pra chamar de seu A notícia é triste Conta que esse já é meu Aonde já se viu Querendo o que é dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Meu esqueminha Vira esquema dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Outro baldinho Tira água do meu poço Cê é doido Que eu vou deixar Meu esqueminha Vira esquema dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Outro baldinho Tira água do meu poço Cê é doido Que eu vou deixar Meu esqueminha Vira esquema dos outros Cê é doido Que eu vou deixar Outro baldinho Tira água do meu poço É incrível Como você já me fez tão bem E hoje eu sofro assim A Israel Israel Tô Acompanhando sua vida nova E pelo jeito ela tá tão bem Já tô sabendo que tem outro alguém Tu sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfinho Som do porta-malas estrala Tocando só as moda braba Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Bebendo, campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Tu sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfinho Som do porta-malas estrala Tocando só as moda braba Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti E pelo jeito ela tá tão bem Tá difícil as músicas, hein? Então vamos fazer o seguinte Vamos cantar umas lá de trás Guitarrinha Chama o Calangaceiro Calangace, 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 calangace Alô, Dendel, caçamba É Israel Nova Carnaval 2020 2024 tá assim, ó Ela sai, saia de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tá pra dar calcinha Ela sai, saia de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tá pra dar calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito ruar Por isso que ela não para de tapar Ou dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito ruar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Vamos sair, vem pra rua ou na bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ou ela sai, saia de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tá pra dar calcinha Ela sai, saia de bicicletinha Ela sai, saia de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tá pra dar calcinha Segura, saia de bicicletinha Segura o dedão Caçamba E já é uma voz 2024 E a gente tá assim Pegue a guitarra E já é uma voz Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Vou tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho Vai Acelera Pressão Israel, não vai 2 de 24 é assim Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Vou tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai No cavalinho 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 Olha, potoque, potoque Potoque, potoque Segura a gatinha Se não cê cai do gado Potoque, potoque Potoque, potoque Segura a gatinha Se não vai cair do gado Da pomadinha, da pomadinha, da pomadinha Quem da pomada sou eu Da pomadinha, da pomadinha, da pomadinha Quem da pomada sou eu Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Oh, baguncinha assim, oh Em plena 2024, nada mudou Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, posso não, quero não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Puxa Aí já não vai Guitarrinha Aí já não vai Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Quero não Não quer por quê? Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei, na Dodd-Ram Vamos castir No bar na esquina Vamos sair E as meninas Tão bem ali Ei, vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei, tem duas negra Vamos arrastar Ô, bota quente Eu boto lá Ô, tu tá doido? Eu não vou não E por quê não? Ei, vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Não vou não Quero não Ô, não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Da Dodd-Ram Israel não vai Israel não vai Beijo meu Na levada de pereza Sol, calor Pra isso é verão Chegando a noite Fogueira e violão Você Pediu pra eu tocar Ô, toca aquele arrocha Aí cê passa mal Ô, lembra de um amor Que não foi tão legal Chorando Pede um abraço Cura o seu choro Com um beijo meu É que um beijo Pode fazer a diferença Apaga o passado E arranca o laço Que a paixão deixou Na levada da rocha Que eu vou Se quer um beijo Apenas me dê um sorriso E nesse beijo Vai querer ficar comigo E acreditar no amor Solta essa rocha Com forró Frio lá fora Aqui um cobertor Acendo a lareira Vai trazer calor Você Pediu pra eu tocar Ô, toca aquele arrocha Aí cê passa mal Ô, lembra de um amor Que não foi tão legal Chorando Pede um abraço Cura o seu choro Com um beijo meu É que um beijo Pode fazer a diferença Apaga o passado E arranca o laço Que a paixão deixou Na levada da rocha Que eu vou Se quer um beijo Apenas me dê um sorriso Se nesse beijo Vai querer ficar comigo E acreditar no amor É que um beijo Pode fazer a diferença Apaga o passado E arranca o laço Que a paixão deixou Na levada da rocha Que eu vou Se quer um beijo Apenas me dê um sorriso E nesse beijo Vai querer ficar comigo E acreditar no amor Só faltou botar uma bolinha Vermelhinha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Jurou amor Mas só me usou E depois me traiu Fez o que fez Deixou o meu coração Em pedaço Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Grita, se humilha Na maior cena de show O clássico que consegue me ganhar Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que volta atrás Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que volta atrás Chorou Que solução Se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo chorou Que solução Se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Israel A voz Eu só faltou botar uma bolinha Vermelhinha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Jurou amor Mas só me usou E depois me traiu Fez o que fez Deixou o meu coração Em pedaço Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Você arrepende e quer voltar Oh, grita, se humilha Na maior cena de choro Oh, quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que volta atrás Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que volta atrás Chorou Que solução Se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo chorou Que solução Se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Choro Que solução Se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo chorou Que solução Se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo É incrível Como você já me fez tão bem E hoje eu sofro assim Israel Tô acompanhando sua vida nova E pelo jeito ela tá tão bem Já tô sabendo que tem outro alguém Tu sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfinho Som do porta-mala estrala Tocando só as moda brava Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Bebendo, campare sozinho Cê sai com ele pra jantar E eu tô sozinho na noite Acordo cedo pra treinar E eu tô virado no golfinho Som do porta-mala estrala Tocando só as moda brava Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando, campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando, campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Tomando, campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Bebendo e chorando por ti Tomando, campare sozinho Eu tô aqui Bebendo e chorando por ti Bebendo e chorando por ti Tomando, campare sozinho Eu tô acompanhando a sua vida nova E pelo jeito ela tá tão bem Bebendo e chorando por ti Bebendo e chorando por ti Bebendo e chorando por ti